Vocês podem ver, o meu rosto é muito branco em relação à cor do meu braço, à cor do meu corpo. Isto deve-se porque eu utilizei para o celular no rosto Factor 50 todo o verão e, portanto, ele não chegou a mornar muito e ficou branco. E, então, o que eu faço é coloco sempre uma base ou um pó de cor mais escura, ou seja, para estar de acordo com a cor do resto do meu corpo. Neste caso, vou utilizar o pó da L'Oreal da linha SunSlim, que é, assim, esta caixinha muito prática para ir para a praia. Tenho aqui pó, que é bronzeador, mas também é protetor solar. E, depois, aqui, deste lado, temos um espelho, daqui, e aqui uma esponjinha, que eu tenho, já está um bocadinho casto. E, então, eu vou aplicar esse pó em todo o rosto. Vou colocar aqui a esponja e vou aplicar, estão a ver como ele é mais escuro? Do que o meu tom do rosto, mas não faz mal, porque, no final, vai ficar tudo uniforme. E, já está. Se vocês repararem, este pó realmente tem um grande grau de cobertura, porque ele cobriu bastante o meu rosto. Toda aquela vermelhidade que apareceu aqui, porque eu ainda estava muito branquinha, desapareceu toda, o que é fantástico. E fica a pele muito mato. Para quem tem a pele muito seca, se calhar não aconselhava este pó, porque, realmente, coloca a pele muito mato, ok? E, depois, claro, vou dar um brilhinho no final, que é para parecer mais natural. Agora, vou colocar o pó bronzeador da Hoola. Como é um pó bastante castanhinho, um aspecto deste tom, não se vai notar muito, mas eu gosto de o ver assim. Fica mais para o natural, ok? E, depois, por cima, vou acrescentar coisas que lhe vão dar, aí sim, um aspecto mais de maquilhagem, mais bonito. E, portanto, vou só colocar nas maçãs do rosto, aqui para cima. Vou pôr um bocadinho na testa, porque a minha testa é um bocadinho grande. E fica sempre bem... Colocar para aqui um bocadinho. Agora, vou colocar só um bocadinho de blush, para dar alguma cor. Ah, o blush que eu estou a utilizar é um da LR Beauty, que vem na cor 4, que é um rosinho assim, bonito. Que é onde eu gostar bastante de ele. Pronto. E o que nós queremos aqui é um ar bronzeado, mas não com demasiado blush, ok? Não demasiada cor, para não parecer muito forte. Coisa muito leve. E agora, vou passar para as trancelhas, que vou defini-las com este lapizinho da MAC, que acho que já vos tinha mostrado, que roda e fica assim. Ok? E este é o Thor Lingerink. Então, vou começar por penteá-las. E agora, vou defini-las. Damos mais uma escovadela nas trancelhas. É para retirar o excesso do produto. E já está. Então, esta máscara que eu estou a colocar agora é uma máscara da Maybelline, que é da Colossal Go Extreme Volume. Que eu adoro esta máscara, porque ela é praticamente à prova d'água. Ela... Eu posso soar, transpirar, posso fazer o que eu quiser. Que ela não esborrata. É fantástica. É mesmo muito, muito duradoura. E dá um grande volume aqui às pestaninhas. Que é isso que toda a gente quer. Agora, vou colocar o batom de Revlon. Eu adoro estes batons deles. Vêm assim, na forma de um lápis. Ok? Ele já está bastante usado. Eu adoro-os. Principalmente estes da... São da linha da Matte Balm. Que são muito mate. São muito fortes. Tipo, tem umas cores divinais. Que faz sobressair o branco dos dentes. Logo, o primeiro aspecto fantástico. O segundo aspecto fantástico. São super resistentes. Eles resistem a tudo. Eu posso colocar este batom de manhã. Que ele à tarde ainda vai estar impecável. Mesmo à noite vai estar impecável. Se eu não andar, tipo, sempre a tirar com o guardanapo, obviamente. Mas comer, beber, ir para a praia. Não faz drama nenhum. Porque ele é mesmo muito, muito resistente. Ele é fantástico. Quase não preciso dar retoques nenhum. Se calhar, só um bocadinho aqui na parte do meio. Mas nada de especial. E depois tem cores muito fortes. Que eu adoro. São tipo, cores que uma pessoa não usa tanto. Porque depois também se removemos como se estivermos a comer ou assim. Depois sai aquele pedaço e temos aqui de logo retocar-nos aqui. Com este, como não tem que retocar. Já não há aquele medo de usar as cores fortes. E depois ser um palhaço depois de almoçar ou depois de jantar. É que ele é mesmo, mesmo resistente. E, bem. Vamos lá parar com a converseta. Então. É da Revlon, da Color Bust. E Metbalm. E ele chama-se Sultry Sulphurus. É 225. E ele é assim, um bordô. É um rosa avermelhado. É, mais ou menos bordô. Mas vocês já vão ver como é que fica nos lábios. Assim, eu aplico mesmo assim. Sem lápis. A delinear os lábios. Mas se vocês quiserem uma coisa mais... Forte e mais direitinha. Podem fazer com linha. Eu primeiro costumo colocar só... Pinto só a parte de dentro. E depois vou por fora. Muito devagarinho, delicadamente. Fazer as pontinhas. Acho que é que fica tudo direitinho. E já estou com o meu batom bordô aplicado. E agora deixei para o fim a colocação do pó. Iluminado. Porquê? Porque isto é um bocadinho à vontade de freguês. Se eu achar que o batom já está muito forte. E o make já está muito forte. Se calhar não vou aplicar muito brilho. Ou se achar que realmente... Ai não, tenho a minha pele muito mate. Hoje vou colocar mais um pouco de brilho. E se calhar vou forçar um bocadinho mais no brilho. Portanto, isto é conforme freguês. E eu vou colocar só um bocadinho. Para vocês depois fazerem aí. Portanto, vocês já sabem que este é aquele brilhinho que eu costumo colocar da Pé e Saja. Pronto, eu vou colocar só assim um bocadinho. Também não quero exagerar muito. E é esta a maquilhagem de hoje. E esta é uma make glamourosa de verão. Que vocês podem fazer em qualquer situação. Porque ela é mesmo rápida. Mesmo básica. E é praticamente à prova de água. Claro que os pós não são à prova de água. O pó bronzeador e o pó iluminador. Mas tudo o resto é praticamente à prova de água. O batom é super resistente. Não nos vai sair no meio da água. O pó é à prova de água. Claro que vocês depois têm que retocar um bocadinho. O pó, que eu estava a dizer. O pó que fez praticamente de base aqui. O pó, o produto que eu utilizei para as sobrancelhas também não é a prova de água. Mas ele é tão resistente, tão resistente. Que eu sei perfeitamente que ele não vai sair se eu for para uma piscina ou para a praia. Desde que não ande a fazer assim na cara. Eles não vão sair de certo. Portanto, vocês podem utilizar esta maquilhagem em qualquer situação no verão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Subscrevam-me aqui no canal, por favor. E um beijinho muito grande para vocês. Um beijo. Tchau. Até a próxima.